O Sistema de Comunicação Trovão do Vale tem a oportunidade hoje, sábado dia 10, de conversar com o pastor Márcio Dentro, que veio para a aula inaugural no curso de Teologia. Ele vai falar agora para a reportagem da TV Trovão, a alegria de estar aqui, como ele já frisou no princípio da aula, trazendo aqui as informações teológicas para esse curso, que outrora apareceu em cursos, mas não perdurou. E esse, com certeza, irá perdurar, porque está assegurado pelo bem. Pastor Márcio, boa tarde. Boa tarde, Nilson. É um prazer falar com o vosso público. É uma alegria estarmos aqui hoje, dia 10 de agosto de 2019, iniciando esse projeto. Sabemos que nessa região, muitas pessoas desejosas pelo conhecimento, pelo conhecimento superior, e tiveram muitas dificuldades, já que por aqui passaram instituições que não eram credenciadas ou que não tinham a varra do MEC para ofertar os cursos aqui na cidade de Rússia, onde nós estamos. Nesta feita, nós queremos nos colocar, a minha pessoa, as instituições que nós representamos, todas elas devidamente amparadas pelo MEC, com o EAD credenciado, oferecendo, nesse caso, o bacharelado em Teologia reconhecido pelo MEC, mas também com possibilidade de abrirmos outras turmas, como, por exemplo, administração, pedagogia, serviço social e muitos outros cursos para beneficiar a comunidade daqui de Rússia. Alguns alunos já têm o curso MEC. Como irá funcionar para ele, que já tem o MEC de Teologia? Convalidação não existe mais. Convalidação é um processo através do qual o aluno só precisava fazer mais 20% da carga horária de uma faculdade de Teologia. Geralmente, algumas faculdades ofereciam esse curso em três meses, seis meses, e o aluno já poderia receber o seu diploma de bacharelado em Teologia. O que nós trabalhamos é considerar aquilo que o aluno, nesses cursos livres, já estudaram e respeitar aquilo que eles já aprenderam, e de acordo com a LDB, que fala sobre a possibilidade do reconhecimento dos estudos realizados, nós podemos proporcionar a esse aluno um diploma de Teologia reconhecido pelo MEC, claro, estudando todas as disciplinas que serão necessárias para o aluno alcançar esse status. Como o senhor vê essa primeira aula, essa aula inaugural, qual é a sua análise a respeito? Olha, eu fiquei muito feliz, nós tivemos a sala lotada, faltou espaço, mas as matrículas ainda estão abertas, vocês ainda têm aproximadamente 45 dias até o final de setembro para realizar a sua inscrição e participar desse projeto, mas a turma, aproximadamente 40 pessoas na primeira aula, estou muito feliz, nós tivemos aqui pessoas de várias denominações, pessoas médicos, engenheiros, pastores, professores, que querem ter um bom conhecimento teológico, estou muito satisfeito por esse primeiro momento. A sua mensagem para o povo da região do Mato Jaguarim? Em primeiro lugar, obrigado, obrigado pela maneira como nós fomos recebidos, um povo muito caloroso, assim como é todo o estado do Ceará, eu que já visitei o Cariri, já fizemos trabalho no Cariri, na região da Paribaba, na grande Fortaleza, aqui também em Rússia, fomos muito bem recepcionados e se você enfrentou dificuldades nessa área da educação, procure falar com a gente. Eu quero até deixar para vocês o meu WhatsApp, nem todo mundo faz isso, vou deixar o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo e saber como faz para se inscrever e participar desse projeto, DDB 85 987 38 8777. A faculdade do Maciço de Baturité, a FNB, através da qual nós teremos o processo pedagógico com os nossos alunos, aguarda você. Já temos nessa região turmas de Arte e Administração, Pedagogia e agora chegamos aqui com força também para o Bacharelado em Teologia. Na aula inaugural de Bacharelado em Teologia, Genilson Marques para o Sistema de Comunicação Trovão do Vão do Vale.